E agora a gente vai falar de um crime. A Polícia Civil prendeu o homem condenado por matar a mulher aqui em Goiânia em 2016, porque ela queria o fim do relacionamento. Também foram presos três suspeitos de um homicídio no ano passado. Vamos ver. O primeiro inquérito fechado revela os responsáveis por um homicídio que ocorreu em novembro do ano passado, em um bar, às margens da GO 080, na vila São Judas Tadeu. Maicon Douglas, Tiago Pereira e Robson Romero foram presos pelo homicídio de Igor Teles dos Santos. Segundo o delegado, tudo aconteceu por disputa de tráfico de drogas. O Maicon Douglas é o executor do crime, de 22 anos, contando com a colaboração de Tiago, de apenas 20, que foi o piloto da motocicleta utilizada no cometimento do delito. E Robson, de 28 anos, foi o mandante da infração penal, autor intelectual e gestor do crime, uma vez que já estava preso no presídio de Trindade e é o comandante do tráfico de drogas naquela localidade. Ficando ele incomodado com a presença da vítima, que tinha a pretensão de começar a explorar o tráfico naquela região, em razão disso o crime foi determinado e executado. A polícia civil também efetuou a prisão do condenado pelo feminicídio de Catiane Rodrigues, ocorrido em 2016. Ela foi morta pelo companheiro dela por meio de esganamento dentro da própria casa. A motivação para o crime teria sido o fato do condenado ter descoberto que a companheira pretendia terminar o relacionamento. Em princípio é um indivíduo que não ostenta antecedentes criminais, tinha endereço fixo e tinha um local também de trabalho. Em razão disso a justiça acabou opinando pela revogação da sua prisão na medida em que ele não oferecia risco à coletividade naquela ocasião. Mas agora, graças a um brilhante trabalho feito pelo Poder Judiciário, nós conseguimos obter a condenação definitiva e desta feita será sendo cumprida para que ele possa permanecer atrás das grades um longo período, dando ainda uma mínima satisfação que a família e a sociedade precisam.